Eu nem sei se esse vídeo vai pro ar, mas... Oi meu bem, tudo bem gente? Hoje eu estou indo fazer um teste de mecha junto com o L'Oreal Pra fazer uma transformação, mas se o meu cabelo... Pode dar tudo errado, entendeu? Pode dar tudo errado, porque assim... O meu cabelo pode não passar no teste, entendeu? E aí eu preciso ir mais tempo pra hidratar, fazer um tratamento Mas se passar, a gente dá início à transformação, né? Tipo, faz o teste, depois marca a transformação Então eu estou no Rio de Janeiro para isso E assim, transformar a cor inteira Ai Deus do céu O que vocês acham que é? Não posso falar ainda tudo aqui nesse vídeo Tô nervosa, sabia? E o Rio de Janeiro, ele continua lindo, viu? Ele continua lindo, olha esse céu, não tem uma nuvem Gente, é isso, eu tô no Rio Avisar os seguidores que eu não posso falar muito O que é, vou ficar sumida E torçam por mim Eu tô animada Eu nunca fiz uma transformação assim tão radical no cabelo E eu acho que eu tô nessa vibe de mudar, sabe? Eu tô sentindo essa... Então eu espero que o meu cabelo passe no teste de mecha Torçam Fazer uma coisa que vem pra você Porque pra ficar de verdade, pra você fazer um histórico de verdade Eu tenho que amar Gente, últimos momentos do meu cabelo Assim Que nós vamos mudar Eu tô muito ansiosa Muito ansiosa, muito ansiosa Já está começando, eu já estou aqui Vou mostrar tudo pra vocês E eu nunca fiz um negócio desse, gente Nunca Nunca, nunca, nunca Mas eu acho que vai ficar bom Vai ficar bom, né? Vai, vai ficar tudo assim, gente Tá? É uma coisa bem... Bem nova, né? É Pra... Pra combinar com a mudança de vida Com tudo E eu vou mostrar pra vocês o processo Porque na verdade é uma... Que pode transformar com a campanha Então tem vários vídeos A gente tá no estúdio A gente tá no Rio de Janeiro E aí eu vou mostrando tudo pra vocês E aí é o meu momento, Gisele É o meu momento Modelo, campanha Influenciadora digital Olha o carro do ovo Passando na sua rua Mas é toda a captação de imagem Do antes do cabelo como ele era antes Então fazemos fotos Fazemos vídeos de transição Então pra quem acha que dancinha Não é trabalho Minha filha, as grandes marcas Estão fazendo dancinhas e transições Nas suas campanhas E aí a gente faz todo o processo E eu passo horas e horas no estúdio Faço várias coisas Aí fica aqui Aí eu vou pegar a caixa Isso Aí é Essa é a estrutura Eu giro pra lá, giro pra caixa Cara É... Vamos girar pra esse lado aqui Tá? Bota aí Vai, ó É isso Aí você vai estar sempre olhando aí E o pé no pé no carro Isso Mas tem que ficar bem no meio Um pouquinho mais pra frente aí Mais no meio aqui, ó E a gente segue fazendo a captação Enquanto eu tô fazendo Tem várias pessoas observando Analisando Arruma o cabelo Cada detalhe Pra vocês terem um resultado incrível E assim Eu tô muito feliz De tá fazendo esse trabalho com o L'Oreal Como eu disse pra vocês A energia do estúdio tava incrível E sim Essa é a minha cor A cor 532 É a minha caixinha Cash Cash Creme Gloss Eu tô muito, muito feliz E o resultado final, assim Ficou melhor do que eu imaginava E a gente fez tudo com muito carinho E eu me sinto muito realizada De poder fazer uma transformação Que era algo que eu já queria E poder colocar isso dentro do meu trabalho E me mostrar uma versão nova pra vocês É uma Laura diferente É uma Laura que ela chega Que agora é como se Você estivesse me enxergando Do por dentro, sabe? O meu cabelo vai refletir a Laura Que se transformou nesses anos São tantos anos de vocês me acompanhando E é isso Agora é o momento da cor Vamos lavar e descobrir Essa cor, gente Eu tô muito, muito, muito ansiosa Jesus E aí depois da cor pronta Essa cor, o cabelo tá molhado Não é isso Vocês vão ver Chegou o momento de cortar Eu tava muito apreensiva Porque eu fazia muito tempo Que meu cabelo não ficava tão grande Então a gente só fez um pequeno corte De manutenção que eu já tava precisando Então a gente cortou Cortou a franja Deu uma repicada na frente E o cabelo Ele muda de cor A cada luz Ele molhado fica de uma cor Ele com uma luz Fica de outra Luz artificial Luz natural Vocês vão ver E aí depois de cortar A gente escova o cabelo E nesse momento A cor já tava muito acesa E eu fiquei chocada Como que tava diferente E aí depois dele pronto Foi o momento que eu me vi E eu fiquei chocada O tanto que tava diferente O tanto que meu cabelo Continuou saudável E o tanto que agora Eu consigo viver essa nova fase Eu tô muito, muito feliz Meu Ganhada Calma Eu achei que super combinou com a sua pele Será? Eu gostei Será que você deve se estranhar Não, é que você tá se estranhando Mas eu achei Eu achei que ficou muito bom A louca Na minha mesa você poste L'Oreal às 7 e 8 da noite então Porque é básico Você vai gastar de dia Tá Me manda o básico Pra eu tentar provar já agora à noite Manda Vou falar já Colore Colore Aí em parada Falta me limita Cabelo escovado Partiu gravar Todo pós, né gente? Existe o pré Que é do cabelo antes E o pós Então é toda aquela bateria de vídeos Novamente Então são muitas horas E um ponto diferente É que eu nunca tinha me visto Com esse cabelo Então o tempo inteiro Eu ia olhar Eu ia analisar A maquiagem Teve que pensar Como que seria Mas o final Foi incrível A campanha de transição Dos vídeos Das fotos Ficaram incríveis E vocês vão acompanhar tudo isso Nas redes sociais de L'Oreal E nas minhas E assim gente Eu me descobri Eu amei o resultado Foram 12 horas de trabalho Assim seguidas Só que de trabalho De muita entrega Com muito amor Com muito carinho Afinal é um cabelo novo E é o meu cabelo Né gente Assim não é só uma campanha É o meu cabelo Então todo mundo Muito carinhoso comigo Foi incrível E vocês vão acompanhar O tanto que Essa Laura Tá diferente E que vocês vão conseguir Enxergar agora No externo A gente usou uma cor rosa Que eu achei que Combinou super com o cabelo E enfim Eu espero muito Que vocês gostem Eu vou mostrar pra vocês O meu cabelo Em diferentes luzes Vocês estão vendo aí Aí eu gravei tipo Como se fosse um story Vocês vão ver O tanto que fica diferente Às vezes fica castanha Às vezes fica ruiva Às vezes fica loiro Mas eu tô assim Realizadíssima O meu cabelo Nunca esteve tão saudável E por mais que passou Por uma tintura Ele continuou saudável E bonito E de verdade Eu acho que Me iluminou Hello gente Depois de 12 horas De diária no estúdio Assim que eu apareço Meu cabelo tá pronto Mas a luz A luz não tá boa Pra eu mostrar pra vocês O resultado final Então eu tô assim Tô já no quarto de hotel Em cada luz Esse cabelo fica diferente Agora eu tô com essa luz Aqui ó Virada pra mim E aí Ele fica assim Tá bem saudável Olha isso Mas quero dizer que Tipo Foi um trabalho Lindo Uma campanha Incrível Eu tô muito feliz Eu nunca mudei Meu cabelo assim E mudar com L'Oreal Foi uma coisinha Sensacional Foi um Uma realização profissional Pra mim Muito grande Então assim Eu tô muito Muito feliz Queria agradecer Todo o time L'Oreal Que são tão legais Comigo E que A gente tá junto Já faz tantos anos Tô muito feliz Amanhã Quando eu chegar em casa Eu tô no Rio de Janeiro Porque tudo da L'Oreal A gente faz aqui no Rio de Janeiro Amanhã eu vou logo cedo embora Inclusive eu vou ter que ir disfarçada Porque Contra atualmente Não pode mostrar o cabelo Antes da L'Oreal postar Então pra que não vaze Eu vou andar assim no aeroporto Então eu vou mostrar pra vocês também Enfim Bem cansada Bem cansada mesmo Foi exaustivo demais Mas eu tô muito feliz e grata Enfim Amo vocês E até amanhã Olha como eu tô no aeroporto Gente Dá pra me ver? Estou em casa Gente Estou em casa Cheguei Nessa luz Eu tô Eu tô amando Meu Deus Meu Deus Eu tô muito apaixonada Muito Muito Gente Eu tô muito Olha esse cabelo Eu já disse que o cabelo muda de cor De acordo com a luz Então vamos dar um 360 em várias luzes Vocês já estão vendo que ele está mudando De cor Olha nessa luz Tá vendo? Eu ainda vou fazer maquiagem Não fiz maquiagem ainda Não sei como vai ficar Com maquiagem Olha esse cabelo no sol Que perfeito Eu tô muito feliz Muito feliz Eu acho que a mudança Tá refletindo tudo que eu sinto aqui dentro Quero agradecer a L'Oreal mais uma vez Tá tendo um barulho de obra Mas tá tudo bem Pintei O meu cabelo Me valorizei Ai gente Eu tô muito, muito feliz Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Vão em todas as redes sociais de L'Oreal Porque tá tudo lá No meu Instagram também No meu Twitter Enfim Um beijo Eu amo vocês Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Tô feliz Tchau